Jeremias, capítulo 15 Jeremias, capítulo 15 Jeremias, capítulo 15 Já estou cansado de me arrepender E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra Já desfilhei e destruí o meu povo Não voltaram dos seus caminhos As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens Fiz que caísse de repente sobre ela E enchesse a cidade de terrores A que dava a luz, sete, se enfraqueceu Expirou a sua alma Pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia Confundiu-se e envergonhou-se E os que ficarem dela Entregarei a espada diante dos seus inimigos Diz o Senhor Ai de mim, minha mãe Por que me deste a luz, homem de rixa E homem de contendas para toda a terra Nunca lhes emprestei com usura Nem eles me emprestaram com usura Todavia, cada um deles me amaldiçoa Disse o Senhor De certo que o teu remanescente será para o bem De certo, no tempo da calamidade E no tempo da angústia Farei que o inimigo te dirija súplicas Pode alguém quebrar o ferro O ferro do norte ou o aço As tuas riquezas e os teus tesouros Entregarei sem preço ao saque E isso por todos os teus pecados Mesmo em todos os teus limites E te farei passar aos teus inimigos Numa terra que não conheces Porque o fogo se acendeu em minha ira E sobre vós arderá Tu, ó Senhor, o sabes Lembra-te de mim E visita-me E vinga-me dos meus perseguidores Não me arrebates por tua longanimidade Sabe que por amor de ti Tenho sofrido afronta Achando-se as tuas palavras Logo as comi E a tua palavra foi para mim O gozo e a alegria do meu coração Porque pelo teu nome sou chamado Ó Senhor, Deus dos exércitos Nunca me assentei na assembleia dos zombadores Nem me regozijei Por causa da tua mão Me assentei solitário Pois me encheste de indignação Porque dura a minha dor continuamente E a minha ferida me dói E já não admite cura Serias tu para mim Como coisa mentirosa E como águas inconstantes Portanto, assim diz o Senhor Se tu voltares Então te trarei E estarás diante de mim E se apartares O precioso do vil Serás como a minha boca Tornem-se eles para ti Mas não voltes tu para eles E eu te porei contra este povo Como forte muro de bronze E pelejarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti Porque eu sou contigo Para te guardar Para te livrar deles Diz o Senhor E arrebatar-te-ei Da mão dos malignos E livrar-te-ei Da mão dos fortes Jeremias Capítulo 16 E veio a minha palavra do Senhor Dizendo Não tomarás para ti, mulher Nem terás filhos Nem filhas neste lugar Porque assim diz o Senhor Acerca dos filhos E das filhas Que nascerem neste lugar Acerca de suas mães Que os tiverem E de seus pais Que os gerarem nesta terra Morrerão de enfermidades dolorosas E não serão pranteados Nem sepultados Servirão de esterco Sobre a face da terra E pela espada E pela fome Serão consumidos E os seus cadáveres Servirão de mantimento Para as aves do céu E para os animais da terra Porque assim diz o Senhor Não entres na casa do luto Nem vás a lamentar Nem te compadeças deles Porque deste povo Diz o Senhor Retirei a minha paz Benignidade E misericórdia E morrerão Grandes e pequenos Nesta terra E não serão sepultados E não os prantearão Nem se farão por eles Incisões Nem por eles Se raparão os cabelos E não se partirá pão Para consolá-los Por causa de seus mortos Nem lhes darão a beber Do copo de consolação Pelo pai Ou pela mãe de alguém Nem entres na casa Do banquete Para te assentares com eles A comer e a beber Porque assim diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Eis que farei cessar Neste lugar Perante os vossos olhos E em vossos dias A voz de gozo E a voz de alegria A voz do esposo E a voz da esposa E será que Quando anunciares A este povo Todas estas palavras E eles te disserem Por que pronuncia O Senhor sobre nós Todo este grande mal E qual é a nossa iniquidade E qual é o nosso pecado Que cometemos Contra o Senhor Nosso Deus Então lhes dirás Por quanto vossos pais Me deixaram Diz o Senhor E se foram Após outros deuses E os serviram E se inclinaram Diante deles E a mim me deixaram E a minha lei Não aguardaram E vós fizestes Pior do que vossos pais Porque eis que Cada um de vós Anda segundo o propósito Do seu mau coração Para não me dar ouvidos a mim Portanto Lançar-vos-ei fora Desta terra Para uma terra Que não conhecestes Nem vós Nem vossos pais E ali servireis A deuses alheios De dia e de noite Porque não usarei De misericórdia Convosco Portanto Eis que dias vem Diz o Senhor Em que nunca mais Se dirá Vive o Senhor Que fez subir Os filhos de Israel Da terra do Egito Mas Vive o Senhor Que fez subir Os filhos de Israel Da terra do norte E de todas as terras Para onde os tinha lançado Porque eu os farei Voltar A sua terra A qual dei A seus pais Eis que Mandarei Muitos pescadores Diz o Senhor Os quais Os pescarão E depois Enviarei Muitos caçadores Os quais Os caçarão De sobre todo o monte E de sobre todo o outeiro E até das fendas Das rochas Porque os meus olhos Estão sobre todos Os seus caminhos Não se escondem Da minha face Nem a sua maldade Se encobre Aos meus olhos E primeiramente Pagarei em dobro A sua maldade E o seu pecado Porque profanaram A minha terra Com os cadáveres Das suas coisas Detestáveis E das suas abominações Encheram A minha herança Ó Senhor Fortaleza minha E força minha E refugio meu No dia da angústia A Ti virão Os gentios Desde os fins da terra E dirão Nossos pais Herdaram só mentiras E vaidade Em que não havia proveito Porventura Fará um homem Deuses para si Que contudo Não são deuses Portanto Eis que lhes farei conhecer Desta vez Lhes farei conhecer A minha mão E o meu poder E saberão Que o meu nome É o Senhor Jeremias Capítulo 17 O pecado de Judá Está escrito Com um ponteiro De ferro Com ponta De diamante Gravado na tábua Do seu coração E nas pontas Dos vossos altares Como também Seus filhos Se lembram Dos seus altares E dos seus bosques Junto às árvores Frondosas Sobre os altos Oteiros Ó meu monte No campo A tua riqueza E todos os teus tesouros Darei por presa Como também Os teus altos Por causa do pecado Em todos os teus termos Assim por ti mesmo Te privarás Da tua herança Que te dei E far-te-ei servir Os teus inimigos Na terra Que não conheces Porque o fogo Que acendeste Na minha ira Arderá para sempre Assim diz o Senhor Maldito homem Que confia no homem E faz da carne O seu braço E aparta O seu coração Do Senhor Porque será Como a tamargueira No deserto E não verá Quando vem o bem Antes morará Nos lugares secos Do deserto Na terra salgada E inabitável Bendito homem Que confia no Senhor E cuja confiança É o Senhor Porque será Como a árvore Plantada junto Às águas Que estende As suas raízes Para o ribeiro E não receia Quando vem o calor Mas a sua folha Fica verde E no ano De sequidão Não se afadiga Nem deixa De dar fruto Enganoso É o coração Mais do que Todas as coisas E perverso Quem o conhecerá? Eu o Senhor Esquadrinho o coração E provo os rins E isto Para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto Das suas ações Como a perdiz Que choca Ovos Que não pôs Assim é aquele Que a junta Riquezas Mas não retamente No meio De seus dias As deixará E no seu fim Será um insensato Um trono de glória Posto bem alto Desde o princípio É o lugar Do nosso santuário Ó Senhor Esperança De Israel Todos aqueles Que te deixam Serão envergonhados Os que se apartam De mim Serão escritos Sobre a terra Porque abandonam O Senhor A fonte Das águas vivas Cura-me Senhor E sararei Salva-me E serei salvo Porque Tu és O meu louvor Eis que eles Me dizem Onde está A palavra do Senhor Venha agora Porém Eu não me apressei Em ser o pastor Seguindo-te Nem tampouco Desejei O dia da aflição Tu sabes O que saiu Dos meus lábios Está diante De Tua face Não me sejas Por espanto Meu refúgio És Tu No dia do mal Envergonhem-se Os que me perseguem E não me envergonhe eu Assombrem-se eles E não me assombre eu Traze sobre eles O dia do mal E destrói-os Com dobrada destruição Assim me disse o Senhor Vai E põe-te A porta Dos filhos Do povo Pela qual Entram os reis De Judá E pela qual Saem Como também Em todas as portas De Jerusalém E dize-lhes Ouvi a palavra Do Senhor Vós reis De Judá E todo Judá E todos os moradores De Jerusalém Que entrais Por estas portas Assim diz o Senhor Guardai as vossas Almas E não tragais Cargas No dia de sábado Nem as introduzais Pelas portas De Jerusalém Nem tireis Cargas De vossas Casas No dia de sábado Nem façais Obra alguma Antes Santificai o dia De sábado Como eu ordenei A vossos pais Mas Não escutaram Nem inclinaram Os seus ouvidos Antes Endureceram A sua serviço Para não ouvirem E para não Receberem Correção Mas se vós Diligentemente Me ouvirdes Diz o Senhor Não introduzindo Cargas Pelas portas Desta cidade No dia de sábado E santificardes O dia de sábado Não fazendo nele Obra alguma Então entrarão Pelas portas Desta cidade Reis e príncipes Que se assentem Sobre o trono De Davi Andando em carros E em cavalos E eles E seus príncipes Os homens De Judá E os moradores De Jerusalém E esta cidade Será habitada Para sempre E virão Das cidades De Judá E dos arredores De Jerusalém E da terra De Benjamim E das planícies E das montanhas E do sul Trazendo holocaustos E sacrifícios E ofertas De alimentos E incenso Trazendo também Sacrifícios De louvores A casa do Senhor Mas se não Me ouvirdes Para santificardes O dia de sábado E para não Trazer Descarga Alguma Quando Entrardes Pelas portas De Jerusalém No dia de sábado Então Acenderei fogo Nas suas portas O qual Consumirá Os palácios De Jerusalém E não se apagará Ou o que o que o que o que a o que o que a o que a o que será